Oi gente, eu sou a Vivi Hong Kong, uma youtuber de sucesso. E o vídeo de hoje é sobre o Red Hog. Eu vou falar um pouquinho sobre alimentação, cuidados. Eu espero que vocês gostem. Esse é o Carrapicho. Ele é adulto, ele tem uma dona e ele veio passar um tempinho comigo. Primeiro de tudo, ele é um ouriço pigmeu africano. Ele não é um porco espinho, tá bom? Porco espinho é um animal bem diferente. Ó, meu bebê foi beber água. Ele adora água. Eles amam água. Eu coloco várias vezes por dia água nova pra ele, porque ele bebe água o dia todinho. Eu não sei se é porque aqui onde eu moro é muito seco, mas ele bebe muita, muita água. E eu adoro. E é bom que faz um barulho super alto, eu fico ouvindo. O ouriço, ele não solta o espinho. O espinho dele é como se fosse pelo mesmo. Agora, o porco espinho solta. Então, quando você vê história de leão que ficou com o espinho preso na pata, cachorro com o espinho enfiado no focinho e tudo mais, é porco espinho. O porco espinho, ele bate e os espinhos grudam e ficam, soltam dele e ficam presos na vítima. O ouriço não. O espinho dele não solta, é um pelo mesmo normal. E a defesa que ele tem é se fechar em forma de bolinha. Quando ele tá com medo, ele vira uma bolinha pra não terem como pegar ele. Ele vira uma bola e arma os espinhos pra ficar assim, bem pontudo. Mas os espinhos não soltam, ficam presos nele mesmo. Na natureza, eles comem insetos, pequenos invertebrados e até vertebrados pequenos, como filhote de alguma coisa, sabe? Tipo uma lagartixa, né? Um bebezinho de rato, talvez, na natureza eles comam. Mas a dieta deles principal é inseto, minhoca, larva de alguma coisa, caracol. Eles também comem caracol. Então, como é que a gente vai dar a alimentação dele em cativeiro? Em cativeiro, eles comem ração de gato. Tem que ser uma ração boa. Então, a gente compra uma ração, assim, super premium de gato. E, de preferência, não é obrigatório ser. Mas, de preferência, tem que ser ração para gato castrado. Porque ela faz mais bem para ele. Eu estou dando aqui uma ração golden para gato castrado, que ele adora. Logo que ele começou a comer a ração da golden, ele até engordou um pouquinho. Porque ele chegou meio magrinho. E ele se deu super bem com ela. O cocô dele também era bem fedido. Eu não sei qual era a ração que ele comia antes de vir aqui para casa. Mas ele chegou aqui com uma diarreia e um cocô muito, muito fedido. E aí, aqui em casa, ele começou a comer a golden para gato castrado. O cocôzinho dele ficou sem cheiro. Já ficou durinho. Ficou super bom. A Morgana é bom que nenhum gato aqui estranha ele. Todo mundo se dá bem com ele. E ele também não tem problema com ninguém. Ele é um bichinho bem de boa, assim. Sai, passeia pela casa. A gata mostra onde é que ele foi se esconder para dormir. E ele é bem de boa. E aí, eles comem, então, a ração de gato. Eles podem comer também patê de gato. Uma vez na vida, outra na morte, né? Porque, assim, bem raro mesmo. Só como uma opção. E aí, você, como não tem insetos em casa, se você tiver a criação de grilos ou baratas, ele ama. Mas a alimentação dele principal em cativeiro, além da ração de gato, é o tenebrio. Então, eles amam o tenebrio. Você pode dar bastante, porque ele vive de comer isso. Então, quase todo dia, eu dou um ou dois tenebrios para ele, só para ele ficar muito feliz comigo. Eles podem comer também ovo cozido. Tem lugar que diz que pode comer queijo. O meu não come, não gosta dessas coisas. O meu só gosta mesmo da ração e do tenebrio. Mas tem, assim, alguns legumes e algumas verduras que eles podem comer também. Eu prefiro manter na ração de gato, que eu sei que está tudo certo. E o tenebrio, que é a fonte de proteína maravilhosa para eles. E olha, é um bichinho pequeno, mas ele come muito e ele faz muito cocô. Gente, ele faz muito cocô. E aí, a gente entra aqui na parte, então, da forração. Ele precisa ficar numa forração macia, que não vai machucar a parte de baixo dele, que é molinha. Não pode ser nada que machuque e não pode ser nada que vai grudar nos pelos dele e ficar preso. Então, a areia de gato não é muito indicada, porque ela é muito dura. E ela vai prender e vai machucar ele. A serragem, muita gente usa, mas é errado, porque a serragem não faz bem para bicho nenhum, gente. Ela faz mal para ele. E eles são super sensíveis, eles ficam com alergia. A pele deles vai ficando super vermelha na serragem. Então, não, não faça isso. Não, tadinho. O certo é você usar o tapete higiênico para cachorro. Aqueles que vendem que parece uma fraldinha para você colocar para o cachorro fazer xixi e cocô, você coloca dentro do terrário dele. Então, eu aqui coloco o tapete higiênico dentro do terrário e coloco papel higiênico picado, porque ele gosta, ele junta o papel, ele puxa tudo para um canto e ele dorme tipo num ninho. Então, se você não tem o tapete higiênico, você pode botar bastante papel higiênico, pode botar papel toalha. São as melhores opções para ele, porque aí não vai grudar nos espinhos dele. Você tem sempre que ficar de olho, que é um cuidado importante, é que você tem sempre que ficar de olho nessas mãozinhas dele, porque pelo enrola muito fácil. E ele tem patinhas de cachorro, ele não é um roedor, ele é um mamífero pequeno. Os pelos e os cabelos humanos mesmo, eles enrolam na mãozinha dele e acabam fazendo um nó nos dedos e pode, cara, pode cortar, ele pode ter que perder os dedos, ele pode ter muito headhog e perde a pata por causa de cabelo humano. Então, você tem sempre que olhar se tem cabelo enrolado. Se tiver, tira, pelo amor de Deus, tem que tirar. Porque senão ele pode perder aquela pata. Então, tem sempre que olhar as patinhas dele, tem sempre que olhar se a pele da barriga dele está muito vermelha. Porque se tiver muito vermelha, pode ser calor, pode ser sujeira, pode ser muito xixi. Aí é porque tem que mudar alguma coisinha no alojamento dele, né? E de alojamento, você pode usar um aquário, você pode usar um terrário mesmo, de madeira e vidro, pode usar uma caixa grande que você coloca uma rodinha pra ele, uma casinha. E tem umas gaiolas de coelho muito boas. Não pode ter grade no fundo, nunca. O fundo tem que ser liso, o fundinho tem que ser liso, pra ele não machucar os pezinhos dele. É um bicho que não pula, então pode ser um cercadinho pequeno, não precisa ser nada alto, porque ele não pula. E aí tem que ser seguro pras patas, então sem grade. Tem gaiola de coelho assim, com fundo sem grade, que já vem até com a casinha pra ele entrar, tipo caverna. Eles adoram uma caverna. E rodinha de redhog é muito fácil, só que ela tem que ser bem grande, né? Pra ele conseguir andar, porque ele não pula, ele vai correndo na rodinha. É muito bonitinho, gente. É um bicho super legal, super divertido. Tá ganhando muito espaço no Brasil recentemente, né? A gente tem ouvido falar demais neles. Já tem lugar reproduzindo eles legalizados no Brasil. Então você já consegue comprar redhog legalizado. Já tá assim, muito fácil. E aqui em Brasília mesmo, tem pet shops vendendo filhotes de redhog já. Da última vez que eu fui numa pet shop aqui, estavam vendendo, tinha 10 filhotes de redhog à venda. E eles são vendidos caro em pet shop, mas eu acredito que em criador particular seja mais barato. Eu não sei porque eu não comprei, então não tenho ideia muito assim de preço. Mas é isso, gente. É um bichinho que vale super a pena ter. E eu tenho certeza que vai divertir a família inteira. Eles são muito lindos e são super diferentes. Super assim, é muito diferente mesmo. É intrigante. Criança fica doidinha com um bichinho desse aqui. O povo fica com um pouquinho de medo, mas é tranquilo. Eles são mansinhos assim, quando você acostuma eles com você. Alguns ficam bem bravos, mas se você acostumar, fica super manso. Tipo esse que chegou aqui a Arisco, ó. Ele já me ama. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele é muito fofo. Ele é um amorzinho. Parece uma mamona, um nachiste, não sei. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha no vídeo. Deixa o seu like, se você não deixou ainda. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. E ajuda a gente a crescer, tá bom? É isso. É um bichinho que não tem muita informação sobre ele na internet ainda. Então vamos ajudar a divulgar. Porque cada dia mais ele é um pet comum aqui no Brasil. E se Deus quiser, ele vai ser mais comum e mais comum e mais comum. E vai começar a vender em tudo que é pet shop por aí. Né? Vamos pensar assim. Beijo. Tchau, tchau.